E aí pessoal da Cara, tudo bem com vocês? Vitor Balciunas por aqui. No nosso vídeo de hoje a gente vem com uma notícia que não é muito legal, mas que aconteceu, então a gente vai falar sobre isso. É a separação de Luísa Sonza e o Whindersson Nunes que aconteceu nessa quarta-feira, dia 29. Sim, infelizmente esse casal que a gente gostava tanto chegou ao fim. Mas eles fizeram uma super explicação e a gente vai contar ela pra vocês. Então continua aqui no vídeo que eu vou explicar todos os detalhes. Bora lá! Pra quem não sabe, a Luísa e o Whindersson se separaram nessa quarta. O casal tava junto desde 2016, mas foi mesmo em 2018 que eles resolveram oficializar essa relação e se casaram em fevereiro em São Miguel dos Milagres, numa cerimônia lindíssima, cheia de flores e famosas. Teve Simona Simária, teve Lecha, teve vários famosos nesse casamento, parou realmente o mundo dos famosos, todo mundo tava de olho neles, porque era um casal muito divertido, um casal muito feliz, que passava essa tranquilidade entre eles e todo mundo sempre gostou muito dos dois. Só que aí hoje, os dois usaram o Instagram pra poder anunciar pra todo mundo que eles haviam encerrado esse casamento, que tinha acabado tudo entre eles. Aliás, tudo não, e esse foi um dos pontos principais do texto. Eles explicaram que o casamento sim, chegou ao fim, mas que existe ainda muito amor e parceria entre eles. Eu vou ler um trecho pra vocês. Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas precisamos nesse momento fazer com que vocês entendam, que nem sempre, o amor existe só quando existe casamento. E esse casal seguiu no texto dizendo sobre a relação maravilhosa que eles tiveram, e como eles querem preservar esse sentimento, e por isso escolheram se separar oficialmente de um casamento. Nos amamos e admiramos muito, e nos inspiramos um no outro, a ponto de entender que às vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão, e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito, e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. É de cortar o coração, eu sei, mas a gente entende essa fase, porque realmente a gente pensa, por que terminar quando tá tudo horrível, e já ninguém quer mais olhar na cara de ninguém, já que os dois sempre tiveram uma relação tão verdadeira e tão bonita um com o outro, né? Então ficou esse senso de amizade, é bom que isso exista ainda entre eles, é uma coisa muito positiva, e a gente fica feliz por isso, né? E eles ainda, olha que fofos, ainda preocupados que outras pessoas ficassem meio, caramba, o amor não existe, já que o Anderson e o Luísa sempre foram um casal inspiração pra muita gente mesmo, né? Já que os dois tinham toda aquela pegada jovem, amigo, tipo, ela basicamente casou com o melhor amigo dela, né? Era isso que eles sempre diziam, então eles disseram o seguinte, e não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. E no final eles ainda encerraram com o amor, o Anderson e o Luísa. Outra coisa que eles fizeram questão de destacar no texto, é que não existia nenhum motivo oculto aí por trás, porque a gente sabe que começam a rolar boatos aí na internet, tipo, ah, traiu, ah, fez não sei o que, ah, não sei o que lá. Não, não teve nada disso ali, e eles fizeram questão de destacar isso no texto também, porque acabou que eles entenderam que realmente tinha que acabar, e não por traição ou qualquer outro motivo oculto aí. Então já corta o mal aí dos boatos pela raiz. Apesar da notícia não ser muito boa, a gente deseja todos os sentimentos positivos aí pros dois, e que eles continuem sempre arrasando nos trabalhos e mantenham essa amizade entre eles, que é tão incrível de se ver, né, gente? Bom, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.